E aí galera do Açamento, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre uma questão que é importante pra mim como profissional, que eu também escuto de outras pessoas, não só aqui no Açadamente, mas também na minha página no Instagram, que inclusive se você não me segue, vou deixar o link aqui embaixo nessa descrição, lá eu falo um pouco mais sobre psicologia, também posto alguns vídeos que eu não coloco aqui no canal, e coloco alguns textos onde eu falo sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal, algumas problematizações pra você também refletir sobre a sua própria vida. E hoje eu venho falar sobre uma outra problematização, que é sobre aquela questão de algumas pessoas acharem que psicólogos é pra quem não tem amigo, que o seu amigo ou que a sua amiga pode ser o seu terapeuta em algum momento, que uma mesa de bar ou qualquer uma mesa de café pode ser um ambiente terapêutico pra você que precisa de psicólogo. Você já viu alguma pessoa pensando sobre isso, falando sobre isso? Ou quem sabe você, em algum momento, já acreditou que uma fala, uma conversa com um amigo, poderia ser uma terapia pra você? Hoje eu decidi falar um pouco mais sobre isso com vocês, e já deixem aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião a respeito disso. Terapia pode ser comparado com uma conversa com um amigo? Qualquer outro ambiente onde você conversa com uma pessoa? Pode ser um consultório de terapia? Pode ser um ambiente terapêutico para você? Será que é assim? Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga, e esse é o Aço da Mente. Será que uma conversa com um amigo pode ser considerado terapêutico pra você? Essa é uma questão muito importante de ser fundamentada, de ser comentada por profissionais, de ser discutida com as pessoas, porque é uma confusão que às vezes acontece, que tira você do seu próprio foco com a sua saúde. É claro que em primeiro lugar é importante a gente saber que uma conversa com uma pessoa que a gente tem um sentimento, tem um vínculo, tem uma amizade, uma questão mais próxima, é muito importante. O desabafar é muito importante. Ter uma pessoa pra contar pode sim auxiliar você no seu processo, mas a gente não pode falar que aquela conversa em qualquer outro lugar, ou com uma pessoa que não é o seu psicólogo, não é a sua psicóloga, seja psicoterapêutico. Isso por várias questões, não somente da técnica, mas para pra pensar. Um amigo que você conversa com ele, não necessariamente ele tem aquela escuta própria pra aquilo que você fala ou deixa de falar. Ele mesmo emite as suas próprias conclusões, os seus juízos de valores a respeito daquilo. Um amigo, claro, já tem um olhar enviesado que ele acha mais correto pra você, de acordo com aquela sua fase de vida. Então existem várias suposições, existem várias questões que ele mesmo diz o que é mais certo ou o que é mais errado pra você, de acordo com a concepção dele. É claro também que o ambiente é muito importante. Geralmente essas conversas elas acontecem em mesas de restaurantes, mesas de cafés ou de bares. E é óbvio que esse ambiente não é um ambiente agradável pra você ter um acompanhamento psicoterapêutico. Geralmente tem barulhos, outras pessoas observando, geralmente não tem o silêncio que é necessário pra que você consiga ouvir a sua própria fala e que isso é muito importante em um acompanhamento psicoterapêutico. E é claro também que um amigo, ele é um amigo porque de certa forma ele recebe de você aquilo que ele te propicia. Então de certa forma também ele vai querer um espaço pra falar sobre as questões dele. Ele vai querer um espaço pra discutir com você questões da vida dele. Sendo que o seu psicólogo, a sua psicóloga, ele está lá única e exclusivamente para ouvir o que você fala. O tempo todo é indicado pra você. Você não precisa se preocupar em ter também que absorver uma quantidade de questões de outras pessoas ou de ajudá-la com uma outra questão. Ou seja, aquele ambiente psicoterapêutico dentro de um consultório de psicoterapia é para você, paciente daquele profissional. Em uma mesa de bar, café, restaurante ou na casa de uma pessoa, na sua própria casa, vai ser uma questão de lateralidade. Tanto você, tanto ele também estão ali para se ouvir. E é quase uma questão de cumplicidade e não de terapia. Isso também não viabiliza. É importante. Mas não é psicoterapia. E isso mesmo se o seu amigo, se a sua amiga for psicóloga, tá? O ambiente, aquela questão, o setting terapêutico, a questão como lida tecnicamente é muito importante. E é claro que amigo não pode atender amigo dentro de uma clínica de psicologia. E se fosse isso também seria problemático. Então mesmo se for psicólogo, mesmo se for psicóloga, a sua amiga, o seu amigo, aquele relacionamento, aquela conversa, não vai ser psicoterapia. E você, tem alguma dúvida com relação à clínica de psicologia, terapia em si? Se sim, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente discute um pouco mais sobre como funciona esse momento, que para muitas pessoas é muito importante. Quem sabe seja para você também. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você falar um pouco mais sobre psicologia, sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, se inscreva aqui no Asso da Mente, porque assim você consegue receber também as notificações dos próximos vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Se gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E compartilhe com as pessoas também o Asso da Mente. Compartilhe algum vídeo que fez sentido para você, ou algum conteúdo aqui que você lembrou de alguma outra pessoa, porque é claro que a gente cresce também com a sua ajuda, a gente cresce também com a sua colaboração, e a outra pessoa que vai receber esse conteúdo, certamente vai conseguir pensar um pouco mais sobre si, sobre a sua vida, e sobre questões individuais delas e de outras pessoas, aqui com o Asso da Mente. Muito obrigada por ficar nesse vídeo até o final, e até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.